Música Mas eu andei mexendo também num outro baú aí, né? E fui encontrar umas músicas realmente bem antigas mesmo, né? Ah, mesmo? E que curiosamente tem muito a ver com os dias de hoje. Quase um poema de cacazo. Cadê o dinheiro que tava aqui? O gato comeu. Gato, filha da puta! Onde está o dinheiro? O gato comeu, o gato comeu. E ninguém viu, o gato fugiu, o gato fugiu. O seu paradeiro está no estrangeiro. Onde está o dinheiro? Eu vou procurar e hei de encontrar. E com o dinheiro na mão, eu compro um vagão. Eu compro a nação, eu compro até seu coração. Onde está o dinheiro? O gato comeu, o gato comeu. E ninguém viu, o gato fugiu, o gato fugiu. O seu paradeiro está no estrangeiro. Onde está o dinheiro? No norte não está, no sul estará. Tem gente que sabe e não diz. Está tudo por um triz. E aí está o x. E não se pode ser feliz. Onde está o dinheiro? O gato comeu, o gato comeu. 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 O seu paradeiro está no estrangeiro. Onde está o dinheiro? Com dinheiro ou sem dinheiro, eu brinco. Com pandeiro ou sem pandeiro, eu brinco. Tudo acontece na vida, morena querida. Se o meu dinheiro acabar com poupança ou sem poupança, o meu amor mais dança. Se eu tivesse um milhão de cruzeiros, O que você fazia, Trance? Para você eu iria comprar Um pedaço mais lindo da terra, Um pedaço mais verde do mar. Se eu tivesse um milhão de cruzeiros, Boa vida, eu iria levar. Enquanto eu tiver dinheiro pra gastar, A vida eu quero aproveitar. Tudo pode acontecer amanhã, Posso morrer. Da vida nada se pode levar. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, Me dá um dinheiro aí. Me dá um cruzeiro aí. Onde está o dinheiro? O gato comeu, o gato comeu, Que ninguém viu. O gato fugiu, o gato fugiu. O seu paradeiro está muito tranquilo. Onde está o dinheiro? O gato comeu, o gato comeu. O gato, filha da puta. O gato, filha da puta. Obrigada.